Olá, boa tarde, estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. As duas aeronaves da Força Aérea Brasileira que vão repatriar os brasileiros da China devem sair de Wuhan daqui a pouco. A chegada à base aérea de Anápolis, Goiás, está prevista para domingo. Nós temos imagens do Ministério das Relações Exteriores que mostram a cidade chineira mais afetada pelo coronavírus. As ruas de Wuhan estão vazias. O clima é de uma cidade deserta. Os funcionários de Itamaraty resgataram os brasileiros. Eles vão para um hotel de Wuhan e serão levados direto ao aeroporto. Um dos diplomatas envolvidos na operação mostra os preparativos antes da volta ao Brasil. Estamos aqui na missão de evacuação dos brasileiros. Aqui está o ônibus que nós vamos seguir para o aeroporto. Acabaram de chegar quatro poloneses, está faltando um. E falta mais uma família de quatro brasileiros e aí já estamos prontos para ir para o aeroporto. E sobre a operação de resgate, o presidente Jair Bolsonaro disse que ela foi muito bem preparada para trazer os brasileiros e evitar riscos de contágio a outras pessoas. Demonstra aí a dedicação, o empenho e o patriotismo com quase todos os envolvidos. Então esse é o maior interesse. Mostrar, inclusive, que tem crianças, tem bebês que estão vindo para o Brasil. E parabenizar aqui todos os envolvidos nessa operação que não deixou de contar com muito sacrifício por parte do governo, tendo em vista a questão orçamentária e os meios para cumprir a missão. Mas ela será cumprida de forma ímpar. A inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, desacelerou para 0,21% em janeiro, depois de registrar alta de 1,15% em dezembro. De acordo com o IBGE, o menor resultado para um mês de janeiro desde o início do Plano Real, em julho de 1994. E uma notícia para os estudantes. Já começou a convocação para a lista de espera do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Lembrando que as instituições de ensino é que vão ser as responsáveis pela chamada dos aprovados. E cada instituição tem um cronograma próprio. O SISU é uma das formas de ingresso à educação superior com a nota do Enem. Outras informações no site do SISU. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto